Vamos falar um pouco de economia, vamos falar um pouquinho de mais um erro do mercado, mais um... É, Larissa, Larissa, eu vou abrir uma consultoria, porque eu tô certo de que com essa bola de cristal eu acerto mais que esses caras. Realmente. Com a diferença que eu não sou especulador, entendeu? Como eu não sou especulador, eu não fico dando opinião pra poder referendar as minhas apostas. Tá certo? Então, vai ser assim, olha, eu enxerguei aqui... Porque esses caras enxergam, mas enxergam tudo errado. Às vezes, outro dia até comentei, pensei comigo, falei, poxa, eu nem sei como essa gente ganha tanto dinheiro, Larissa, errando tanto. Mas aí eu falei assim, mas como você é bobo, tio rei? Eles ganham dinheiro justamente porque eles fazem o erro proliferar. E proliferando o erro, há especulação e um monte de gente ganha dinheiro. E o mais esperto ganha dinheiro. Alguns bobo perdem. Porque não é possível. Errar tanto. Como vocês sabem, saiu uma ata do Banco Central. E um dos problemas que eu vi ali, né? Que é, ah, inflação fora do controle. Não tá. Pressão inflacionária. Não tá clara. Vamos ver um dado hoje. E tem o crescimento no Brasil. O crescimento é tratado assim. Puxa vida, estamos com um problema. O Brasil está crescendo. Temos outro problema. O mercado de trabalho está crescendo. Não, é claro que se o mercado, se o desemprego cai, o crescimento vai e o Brasil não tem como fazer frente a essa demanda, você pode ter um processo inflacionário galopante. Mas será que a gente tá vivendo essa situação ou não tá vivendo essa situação? Isso daí é coisa de especulador. Acontece que especulador da entrevista, especulador posa de pensador, tira até foto de pensador. Tem foto, faz foto como se fosse um pensador econômico. Faz foto. O Keynes, o próprio Keynes, que eles odeiam, não faria uma foto tão posuda, às vezes, como fazem alguns. É vergonhoso. Ou o Friedman, já que se eles gostam. Fale um arzinho um pouquinho mais humilde, de menos sapiência. A OCDE eleva o crescimento do Brasil, previsão do crescimento do Brasil para este ano e para 2025. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, melhorou a sua perspectiva para a economia do Brasil, projetando uma expansão de 2,9% em 2024 e de 2,6% em 2025. No relatório anterior, em maio, a previsão era de crescimento de 1,9% neste ano e de 2,1% no próximo. Apesar de aumentar a previsão para o PIB brasileiro, a OCDE informou que, segundo a análise, o crescimento global está em processo de estabilização. Segundo a entidade, a economia mundial crescerá 3,2% em 2024 e 2025. O Brasil pode crescer, portanto, mesmo da economia mundial neste ano. E vocês vejam que até a OCDE, de 1,9%, agora para 3%, praticamente 2,9%. O que faz também com base na turma do mercado aqui. Que se nega a reconhecer que o Brasil vai cumprir a meta fiscal. Ah, não, mas não vai cumprir do jeito que eu quero. Não, não é assim, não quero que cumpra assim. O Banco Central acabou de elevar a taxa de juros, que é coisa lá para frente. O efeito não é imediato. Elevou a taxa de juros, mas o IPCA 15 desacelerou em setembro. E o mercado errou de novo. Porque ainda que falem, não, a taxa de juros é lá para frente. Sim, mas vocês erraram de novo. Vocês erram tudo. Precisa ver se erram porque são burros ou se erram por dolo. Como está todo mundo com a cauda cheia de dinheiro, para não usar um verbo mais, um substantivo mais agressivo, acho que erram por dolo, então. O que aconteceu com o IPCA 15? O índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, considerado a prévia da inflação no país, subiu só 0,13% em setembro. Informação divulgada hoje pelo IBGE. Em agosto, a alta tinha sido de 0,19%. O resultado ficou abaixo da mediana das 32 projeções de operadores do mercado financeiro consultados pelo valor. As previsões eram de aumento de 0,28%. Em setembro de 2023, o IPCA 15 tinha subido 0,35%. O acumulado elevado, acumula a elevação de 4,12% em 12 meses, a inflação. Portanto, dentro da meta, o indicador teve elevação de 3,15% em 2020 até de janeiro a setembro. O resultado em 12 meses ficou abaixo da mediana das 29 estimativas coletadas, que era de 4,28%, sempre errando tudo. E agora começou a história de que cuidado com o IPCA, porque nós vamos ter impacto da energia elétrica. Aliás, já teve bandeira vermelha aqui, mesmo assim, subiu muito menos do que esperava. E agora estão fazendo terrorismo com a seca. Ah, a inflação vai subir por causa da seca. Olha, até a inflação subir por causa da seca, é muito provável que sim. Agora, será que nós vamos elevar a taxa de juros por causa de seca? Nós vamos elevar a taxa de juros por causa de queimada? A taxa de juros é um preço da economia que está vendo a coisa no longo prazo. Esses fatores, que são fatores, digamos, externos, sazonais, ocasionais, acidentais, se isso for regular a taxa de juros, então agora nós estamos fritos. Porque junto com, deixa eu ver, junto com quebra de safra, então, junto com não sei o que e tal, nós vamos ter ainda qualquer, vamos cortar qualquer possibilidade de o país enfrentar com alguma dignidade o futuro. Isso é uma loucura. É isso que dá pensamento único. É isso que dá pensamento único no Banco Central, que é pensamento único, que está lá. Ah, teve os indicados pelo Lula, mas o mercado também já amarrou as pernas deles, porque eles disseram assim, ou a decisão é unânime ou a gente vai especular. Tem que ser unânime. E pensamento único também no jornalismo econômico. em que não falam professores da academia. Em que não falam pessoas, não falam vozes divergentes. Ao contrário, há um trabalho de silenciamento dessas vozes. E isso é apenas um fato. Eu tô na parte.